A ALEGRIA DO SENHOR É ALGO QUE NÓS PODEMOS TER O TEMPO TODO, PORQUE ELA NÃO SE BASEIA NO QUE ESTÁ ACONTECENDO, MAS DAQUILO QUE NÓS SABEMOS E NO QUE ACREDITAMOS. ATITUDES FAZEM TODA A DIFERENÇA NO MUNDO. UMA HISTORINHA FOFA. ELA TEM 92 ANOS, PEQUENA, BEM EQUILIBRADA E ORGULHOSA, E ESTA BEM VESTIDA TODAS AS MANHÃ AS OITO HORAS COM O CABELO ELEGANTEMENTE ARRUMADO, COM A MAQUIAGEM PERFEITAMENTE APLICADA, APESAR DO FATO DE SER COMPLETAMENTE SECA, HOJE ELA SE MUDOU PARA UM ASILO PORQUE SEU MARIDO FALLECEU RECENTEMENTE AOS 70 ANOS, TORNANDO ISSO NECESSÁRIO. DEPOIS DE MUITAS HORAS DE ESPERA, PACIENTE NO SAGÃO DO ASILO, ONDE EU TRABALHO, A SENHORA ELA SORRIU DOCEMENTE QUANDO DISSE QUE FINALMENTE O QUARTO ESTAVA PRONTO, ENQUANTO ELA MANOBRAVA O ANDADOR PARA O ELEVADOR, DEI UMA DESCRIÇÃO VISUAL DO SEU PEQUENO QUARTO, ONDE ELA AGORA VIVERIA PELO RESTO DA SUA VIDA, CONTEI-LE SOBRE AS CORTINAS DE ILHÓS QUE ESTAVAM PENDURADAS NAS JANELAS, E EU AMO ISSO, ELA DISSE, COM TANTO ENTUSIASMO, COMO SE FOSSE UMA CRIANÇA DE OITO ANOS PRESENTEADA COM O CACHORRINHO. SENHORA JUNIS, VOCÊ NÃO VIVI O QUARTO AINDA ESPERE. ENTÃO ELA FALOU ESTAS PALAVRAS QUE NUNCA ESQUECEREI. UMA COISA NÃO TEM NADA A VER COM A OUTRA, ELA DISSE GENTILMENTE. A FELICIDADE É ALGO QUE VOCÊ DECIDE ANTES DE ACONTECER. SE GOSTA OU NÃO DO QUARTO, NÃO DEPENDE DE COMO OS MÓVEMS SERÃO ORGANIZADOS. É SOBRE COMO EU JÁ DECIDI NA MINHA MENTE. E EU JÁ DECIDI QUE VOU AMAR O MEU QUARTO. AGORA, PENSE NISSO. ELA DISSE, EU JÁ DECIDI QUE VOU AMAR ISSO. É UMA DECISÃO QUE TOMO TODAS AS MANHÃS QUANDO ACORDO. EU TENHO UMA ESCULHA. EU POSSO PASSAR O DIA NA CAMA COM TANTO AS DIFICULDATES QUE TENHO COM TODAS AS PARTES DO MEU CORPO QUE NÃO FUNCIONAM MAIS. EU VOU SAIR DA CAMA E SER GRATA PELAS QUE FUNCIONAM. CADA DIA UM PRESENTE. ENQUANTO OS MEUS OLHOS SE ABRIREM, EU VOU FOCAR NO NOVO DIA E EM TODAS AS MEMÓRIAS FELIZES QUE EU GUARDEI APENAS PARA ESTE MOMENTO DA MINHA VIDA. VAMOS, DÊ UM GRANDE LOUVOR A DEUS. SABEM, QUANDO AS PESSOAS VEM AS MINHAS CONFERÊNCIAS, REALMENTE GOSTO DE FAZER ELAS PENSAR EM TOMAR ALGUM TIPO DE DECISÃO. PORQUE, VEJA BEM, NADA DE BOM ACONTECE NA NOSSA VIDA POR ACIDENTE. NÓS TEMOS QUE TOMAR DECISÕES. ACHO QUE TODA VEZ QUE VOCÊ OUVE UM SERMÃO FEITO DEBAIXO DE UM SÃO, ISTO DEVE DEIXÁ-LO COM ALGUM TIPO DE DECISÃO A TOMAR QUE O AJUDARÁ A IR MAIS ALTO. AMÉM? E ENTÃO, ESTA É UMA BOA NOITE PORQUE PODEMOS TOMAR UMA DECISÃO DE QUE NÃO VAMOS MAIS SEREM FELIZES. PODEMOS TOMAR UMA DECISÃO? EU NÃO DEIXAREI O DIABO ROUBAR NEM MAIS UM DIA DA MINHA ALEGRIA. EU NÃO VOU DEIXÁ-LO CONTINUAR. EU NÃO VOU CONTINUAR VIVENDO O TENSO O TEMPO TODO, PECISANDO FAZER MASSAGEM O TEMPO TODO PARA TIRAR OS NÓS DO MEU PESCOÇO. SEM, EU JÁ FEZ ISSO. AMÉM? PORQUE A VIDA NÃO VAI MUDAR. VOCÊ NÃO BAIXE PORMAS PARA ISSO? MAS TUDO BEM, EU ENTENDO. MAS HONESTAMENTE, SEMPRE HAVERÁ CIRCUNSTANÇAS E SITUAÇÕES DAS QUAIS NÃO GOSTAMOS. SEMPRE HAVERÁ PESSOAS LÁ FORA QUE NOS IRRITAM. SE NÃO FOR UMA, SERÁ ULTRA. ENTÃO, NÓS TEMOS QUE TOMAR UMA DECISÃO. E A DECISÃO QUE NÓS VAMOS TOMAR HOJE É EU VOU MUDAR. EU VOU MUDAR MINHA ABORDAGEM, MINHA ATITUDE. EU VOU APRENDER A LIDAR COM AS PESSOAS E AS SITUAÇÕES DO JEITO QUE JESUS LIDAVA. AMÉM. AGORA, A SIMPLES FÉ EM DEUS É A RESPOSTA PARA TUDO ISSO. EU DIGO FÉ SIMPLES PORQUE NA VERDADE VOCÊ PODE ESQUECER DE QUERER ENTENDER DEUS. FÉ SIMPLES SIGNIFICA QUE EU CREIO SEM NENHUMA RAZÃO A NÃO SER POR EU ACREDITAR. EU ACREDITO PORQUE DECIDI ACREDITAR. HONESTAMENTE, SE EU NÃO FOSSE CREENTE, EU NÃO CONSEGUIRIA HAVER NENHUMA RAZÃO PARA ME LEVANTAR E ENFRENTAR MAIS UM DIA NA MINHA VIDA SE EU NÃO TIVESSE A HABILIDADE DE POR MINHA CONFIANÇA EM DEUS. EU JÁ DESCOBRI QUE VOCÊ NÃO PODE CONFIAR EM TODAS AS PESSOAS. EU JÁ DESCOBRI QUE AS MINHAS CIRCUNSTÂNCIAS NÃO ME FARAM FELIZ. NÃO HÁ NADA QUE EU POSSA TER OU COMPRAR QUE ME FAÇA FELIZ. MAS A FÉ SIMPLES COMO A DE UMA CRIANÇA EM DEUS. EU CREIO. EU NÃO CREIO PORQUE EU JÁ VI. EU NÃO ACREDITO PORQUE EU SINTO. EU APENAS ACREDITO PORQUE EU ACREDITO EM MEU CORAÇÃO. EU SEI QUE JESUS MORREU POR MIM. EU SEI QUE ELE ME AMA. EU SEI QUE ELE SEMPRE CUIDARÁ DE MIM. SÃO AS COISAS QUE TEMOS QUE LEMBRAR A NÓS MESMOS O TEMPO TODO. MANTENHA ESSA FÉ SIMPLES COMO A DE UMA CRIANÇA E SE LIVRARÁ DE VÁRIAS SITUAÇÕES TÃO TENSAS. MANTENHA UMA ATITUDE TRANQUILA. VAMOS FALAR SOBRE A UNÇÃO DA TRANQUILIDADE. EM PRIMEIRO LUGAR, DEIXE-ME DIZER QUE SATANÁS NÃO PODE TE CONTROLAR DESDE QUE VOCÊ NÃO PERCA O CONTROLO. ESSA É UMA DAQUELAS COISAS QUE VOCÊ PRECISA ESCREVER E COLOCAR EM SEU FACEBOOK MAIS TARDE, NÃO DURANTE ESTA REUNIÃO. JOYCE DISSE. VOCÊ PODE ATÉ DIZER QUE FOI VOCÊ, NÃO TEM PROBLEMA. SATANÁS NÃO PODE TE CONTROLAR SE VOCÊ NÃO PERDER O CONTROLO. SABIA AQUELA ARMA PARA NOS DEIXAR? CHATIADOS? AMÉM? ENTÃO, VAMOS VER ALGUMAS ESCRITURAS. SALMOS 94, 12 E 13. É TÃO IMPORTANTE SER CAPAZ DE MANTER A CALMA? FICAR RELANCHADO COM UMA ATITUDE TRANQUILA E NÃO FICAR TODO TENSO, NÃO IMPORTA QUAIS SEJAM AS CIRCUNSTÂNCIAS. E, EU NÃO CONSIGU EVITAR, EU APENAS PERCO A PACIÊNCIA. VOCÊ NÃO PRECISA SER ASSIM SE COMEÇAR A ESTUDAR A PALAVRA DE DEUS E ORAR A RESPEITO DISSO? VOCÊ TERÁ UMA ABORDAGEM DIFERENTE? QUANTOS AQUI TEM ESTADO MUITO TENSOS E PODEM DIZER, NÃO ESTOU ONDE EU QUERIA ESTAR, MAS ESTÁ BEM MELHOR DO QUE ANTES? EU TAMBÉM. ALLELUIA. E, COM CERTEZA, DEVE ESTAR MAIS FELIZ DO QUE EU. ELE DIZE, EU ME LEMBRO DE QUANDO EU DIRIGIA VOLTANDO DO TRABALHO PARA CASA ME PERGUNTANDO, COMO SERÁ QUE ELA VAI ESTAR ONJE A NOITE? SABE, NÃO É DIVERTIDO VIVER COM ALGUÉM QUE É NERVOSO, TENSO E ESTRESSADO O TEMPO TUDO? SALMO 94, 12, 13, ABENÇOADO, FELIZ, AFORTUNADO A SER INVEJADO É O HOMEM A QUEM TU DISCIPLINAS E INSTRUÍ, Ó SENHOR, E ENSINAS A TUA LEI PARA QUE POÇAS DAR A ELE PODER PARA MANTER-SE CALMO. PARA QUE POÇAS DAR A ELE PODER PARA MANTER-SE CALMO. SABE, EU ATÉ MESMO GOSTO AGORA QUANDO UM INIMIGO VEM E TENTA ME TIRAR DO CÉRIO E ME FAZER AGIR MAL, E EU POSSO CLAMAR PELO PODER DE DEUS E APENAS DIZER, EU JÁ FUI ASSIM, JÁ FIZ ISSO, JÁ ARRODEI ESTA MONTANHA MAIS DE MIL VEZES, EU NÃO VOU PARA ESSE LUGAR NOVAMENTE, EU VOU FICAR CALMA. E ACABA SENDO COMO UM JOGO DIVERTIDO, SABE, PARA QUE POÇAS DAR A ELE O PODER DE MANTER-SE CALMO NOS DIAS DE ADVERSIDADE. NÓS ESPERAMOS QUE AS CIRCUNSTÁCIAS NOS MANTENHAM CALMOS, OU QUE AS OUTRAS PESSOAS SE COMPORTEM DE MANEIRA QUE FIQUEMOS CALMOS, MAS AQUI DIZ QUE NÓS VAMOS CONTINUAR A TER COISAS ACONTECENDO EM NOSSA VIDA, ATÉ QUE APRENDAMOS A NOS MANTER CALMOS. CADA PROVA QUE VOCÊ TEM É UMA OPORTUNIDADE DE PRATICAR, A SE MANTER CALMOS NOS DIAS DA DIVERSIDADE, ATÉ QUE O INEVITÁVEL POSTO DE CORRUPÇÃO SEJA CAVADO PARA OS ÍMPIOS. JOÃO 14, VERSO 1, JESUS DISSE, NÃO DEIXE SEUS CORAÇÕES FICAREM PERTURBADOS, ANGUSTIADOS, AGITADOS E TENSOS. ESSA É A VERSÃO AMPLIFICADA DA AMPLIFICADA. CREIA E RECEBA E ACREDITE E CONFIA EM DEUS, APENAS ACREDITE E CREIA E CONFIA EM MIM. ENTÃO, O QUE ELE ESTÁ DIZENDO QUE RESPONDE A ESSAS COISAS TENSAS? CONFIA EM DEUS. CONFIA EM DEUS. BÃO, E O QUE DEUS VAI FAZER? EU NÃO SEI. MAS ELE É MUITO INTELIGENTE. ELE SABE DE TUDO. ELE ESTÁ EM TODO LUGAR. ELE TEM TODO O PODER. ANTES DE VOCÊ CHEGAR ONDE ESTÁ, DEUS JÁ SABE QUE VOCÊ IRIA CHEGAR ALI. ELE NÃO ESTÁ SURPRESO COM A SUA SITUAÇÃO, OU COM A MINHA SITUAÇÃO. SÓ FIQUE CALMO. NO MUNDO VOCÊS TERÃO TRIBULAÇÕES, TRIBULAÇÕES, DISSE JESUS, DEI DE BOM ANIMO, EU VENCI O MUNDO. NO MUNDO VOCÊS TERÃO AFLIÇÕES, MAS ANIMEM-SE, EU VENCI O MUNDO. SABEM, A VIDA NÃO É APENAS UM PROBLEMA ATRÁS DO OUTRO. NÓS TEMOS MUITOS DIAS ÓTIMOS E DIAS QUE SÃO INCRÍVEIS. SE EU OLHAR PARA MINHA VIDA, TEREI QUE DIZER QUE ELA É INCRÍVEL. MAS NO ENTANTO, APENAS PARA PROVAR UM PONTO, EU FIZ UM REGISTRO POR CERCA DE SEIS SEMANAS, COMEÇANDO MAIS OU MENOS EM FEVEREIRO, MARÇO DESTE ANO, ATÉ O FIM DO MEU DIÁRIO, DE COISAS PROBLEMÁTICAS, IRRITANTES, QUE ACONTECERAM COMIGO, QUE PODERÍAM REALMENTE TER ME CHATEADO E ME LEVADO AO LIMITE E ARRUINADO O MEU DIA SE EU NÃO TIVESSE DECIDIDO. TODOS DIGAM, EU DECIDI. MANTER A CALMA E CONFIAR EM DEUS. CONFIAR EM DEUS É UM INCRÍVEL PRIVILÉGIO. E ESSE É O SEU PRIVILÉGIO COMO CREENTE EM CRISTO JESUS. COMECE A CONFIAR EM DEUS EM TODAS AS SITUAÇÕES. VOCÊ NÃO PRECISA CONFIAR EM DEUS. VOCÊ NÃO TEM QUE CONFIAR EM DEUS. VOCÊ TEM UM PRIVILÉGIO DE CONFIAR EM DEUS. VOCÊ PODE ACREDITAR QUE QUANDO NÃO SABE O QUE FAZER, DEUS SABE E TEM TUDO SOBRE CONTROLHE. ALLELUIA! UUHU! JOÃO 14, VERSO 27, A PAZ DEIXO COM VOCÊS. A MINHA PRÓPRIA PAZ EU DO E A DEIXO COM VOCÊS. NÃO HÁ PAZ COMO O MUNDO A DÁ. NÓS NÃO TEMOS O TIPO DE PAZ QUE O MUNDO TEM QUE É BASEADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS. TEMOS UMA QUALIDADE DIFERENTE DE PAZ. NÓS TEMOS A PAZ DE DEUS, A PAZ QUE EXCEDE TODO O ENTENDIMENTO. EU NÃO HÁ DO COMO O MUNDO A DÁ. AGORA PRESTE ATENÇÃO NESTA PARTE, NA TRADUÇÃO AMPLIFICADA. NÃO DEIXE OS SEUS CORAÇÕES SEREM PERTURBADOS, NEM TENHAM MEDO. PAREM DE SE PERMITIR FICAR AGITADOS, PERTURBADOS E TENSOS. E NÃO SE PERMITAM TER MEDO, INTIMIDAÇÃO, COVARDIA, INQUIETUDE. E VAMOS VOLTAR LÁ ATRÁS. EU QUERO QUE VOCÊ VEJA ISSO DE NOVO. VAMOS LÁ, DEUS NOS DEU UMA RESPONSABILIDADE. PAREM DE SE PERMITIR. NÓS MEIO QUE, EU QUERO QUE ISSO VAI EMBORA, EU QUERO QUE ISSO SAIA DAQUI, EU NÃO QUERO ME SENTIR ASSIM. ENTÃO PARE COM ISSO. SE VOCÊ NÃO QUER FICAR SENTADO SENTIDO PENA DE SI MESMO O DIA TODO, SAI E FAÇA ALGUMA COISA, TIRE O FOCO DE SI, VAI SER UMA BENÇA PARA OUTRA PESSOA. NÃO PERCA MAIS UM DIA SENTADO SENTIDO DO PENA DE SI MESMO. SE VOCÊ ESTÁ CHATEADO COM DUAS OU TRÊS PARTE DO SEU CORPO QUE DOI E NÃO FUNCIONAM DIREITO, PENSE EM TODAS AS QUE FUNCIONAM. E BEM, GRAÇAS A DEUS, LUTE CONTRA O DIABO. COMBATA O BOM COMBATE DA FÉ. VOCÊ PODE VENCER O DIABO TODAS AS VEZES APENAS MANTENDO UMA BOA ATITUDE. O DIABO NÃO PODE TE CONTROLAR SE VOCÊ MANTIVER UMA BOA ATITUDE. AMÉM? PAREM DE FICAR AGITADOS E PERTURBADOS. NÃO SE PERMITAM ISSO. E SABE, A MENOR MANEIRA DE PARAR DE FICAR CHATEADO É QUANDO VOCÊ COMEÇA A SE SENTIR CHATEADO. A PRIMEIRA PEDRO, CAPÍTULO 5, DIZ, RESISTA O DIABO NO SEU INÍCIO. ESTA SEMPRE FOI UMA ESCRITURA MUITO IMPORTANTE PARA MIM, PORQUE QUANDO SABEM QUE SE AS VEZES VOCÊ FICAR COM MUITA RAIVA, NÃO TEM COMO VOLTAR ATRÁS. MAS SE VOCÊ FIZER ALGO SOBRE ISSO QUANDO COMEÇAR A SE SENTIR ASSIM, É MUITO MAIS FÁCIL DE PARAR. ENTÃO, QUANDO VOCÊ COMEÇAR A SENTIR-SE TENSO, ESTOU INTERPRETANDO BEM, VOCÊ ENTENDEU? SABEM DE UMA COISA, VOCÊ PODE PARAR ALI, DEUS ESTÁ NO CONTROLLE, ELE ME AMA, NÃO ERA O MEU PLANO, A MENTE DO HOMEM PLANEJA, MAS É DEUS QUEM DIRIGE OS SEUS PASSOS, FICAREI FELIZ, EU JÁ ESTIVE NESTA MONTANHA INFELIZ, E EU NÃO VOU VOLTAR PARA ELA, ESQUEÇA DIABO, VOCÊ NÃO VAI ME CONTROLAR. VAI TER UMA CONVERSA COM VOCÊ. EU SEMPRE DIGO AS PESSOAS, VAI FAZER UMA REUNIÃO CONSIGO MESMO. AGORA, QUANDO NÓS FALAMOS DE UMA UNÇÃO DE TRANQUILIDADE, EU AMO ESSE PENSAMENTO? UMA UNÇÃO DE TRANQUILIDADE, UMA SANTA TRANQUILIDADE QUE PODEMOS TER. NÃO UMA TRANQUILIDADE PREGUIÇOSA, NÃO É FICAR DEITADO NO SOFÁ ASSISTINDO NOVELAS E COMENDO BISCOITINHOS O DIA INTEIRO. NÃO É DISCO QUE ESTOU FALANDO, NÃO ESTOU FALANDO DE TUDO SER TÃO FÁCIL. ESTOU FALANDO DE UMA TRANQUILIDADE SANTA. VEJAMOS ALGUMAS ESCRITURAS, SALMO 119, 45, VAMOS FALAR DISSO BEM RÁPIDO, E EU CAMINHAREI EM LIBERDADE E TRANQUILIDADE, POIS EU BUSQUEI, EU PEDI DESESPERADAMENTE E REQUISITEI OS SEUS PRECEITOS. AGORA, ANTES DE TUDO, VAMOS VER PORQUE O SALMISTA ESTAVA DIZENDO QUE ELE PODIA ANDAR EM LIBERDADE E EM TRANQUILIDADE, PORQUE ELE ESTAVA BUSCANDO A DEUS E O MODO DE VIVER, SER E FAZER DE DEUS. SALMO 25, VERSO 13, ELE PRÓPRIO HABITARÁ EM TRANQUILIDADE E SUA DESCENDÊNCIA HERDARÁ A TERRA. VIRE-SE PARA PESSOA AO SEU LADO E DIGA, SEJA LEVE. PARA DE SER TÃO INTENSO, AMÉM? AGORA, VAMOS FALAR UM POUCO DE TRANQUILIDADE PARA AS NOSSAS ALMAS. LEMBRE-SE, A SUA ALMA É A SUA VONTADE, SUA MENTE, SUA MENTE, VONTADE E EMOÇÕES. SUA ALMA É ESTA PARTE INTERIOR DE VOCÊ. E A MINHA ALMA É A MINHA PARTE INTERIOR. É NELA QUE A NOSSA ALEGRIA ESTÁ, NÃO É? SABEM, VOCÊ CONSEGUE FICAR FELIZ SE TUDO O QUE ESTÁ ACONTECENDO SE ENCAIXA. MAS ENTÃO, QUANDO NÃO ESTÁ SE ENCAIXANDO, VOCÊ FICA INFELIZ. MAS, SABEM, NÓS TEMOS A ALEGRIA DO SENHOR, MAS NÃO EXISTE ESSA. NÓS NUNCA USAMOS A FRASE E EU ME TORNEI SEM ALEGRIA. SABEM, VOCÊ PODE SER FELIZ E INFELIZ, MAS NÃO É ALEGRE, NÃO ALEGRE. PORQUE A ALEGRIA DO SENHOR É ALGO QUE NÓS PODEMOS TER O TEMPO TODO, PORQUE NÓS NUNCA SE BASEIA NO QUE ESTÁ ACONTECENDO, NÓS SE BASEIA NO QUE NÓS SABEMOS E NO QUE ACREDITAMOS. VAMOS LÁ, ELAS SE BASEIA NO QUE ACREDITAMOS. A MINHA ALEGRIA É BASEADA NO QUE EU ACREDITO. A MINHA FELICIDADE É BASEADA NO QUE ESTÁ ACONTECENDO. VAMOS LÁ, A MINHA FELICIDADE É BASEADA NO QUE ESTÁ ACONTECENDO, MAS A MINHA ALEGRIA É BASEADA NO QUE EU ACREDITO. MAIS UMA BOA FRASE PARA MANDAR PARA OS AMIGOS. ENTÃO, VAMOS FALAR SOBRE TER UMA TRANQUILIDADE MENTAL? QUANTOS TEM UM CÉREBRO QUE PRECISA DE UMA PAUSA? TUDO BEM. VAMOS FALAR SOBRE NÃO QUESTIONAR. SABEM, EU ERA, OH DEUS, VICIADO EM QUESTIONAMENTO. MISERICÓRDIA, SENHOR. EU ACHO QUE EU VIVI COM TANTO MEDO NA MINHA INFÂNCIA, POR EU NÃO TER ALGUÉM PARA CUIDAR DE MIM DE UMA FORMA ADEQUADA, QUE EU SENTIA QUE EU PRECISAVA TER TUDO PLANEJADO, NÃO SÓ NA MINHA VIDA, MAS NA VIDA DE TODO MUNDO. EU QUERO TE DIZER QUE ISSO É UM TRABALHO EM TEMPO INTEGRAL, GOVERNAR O MUNDO. SABEM, ISSO SÓ, ISSO SIMPLESMENTE VAI TE ESGOTAR. EU NÃO SIMPLESMENTE FICAVA PREOCUPADA COM AS MINHAS COISAS, EU FICAVA PREOCUPADA COM TODO MUNDO. E EU FAZIA VÁRIOS QUESTIONAMENTOS. A BÍBLIA DIZ EM PROVÉRBIOS 3, DOS 5 AO 7, CONFIA NO SENHOR DE TODO SEU CORAÇÃO E MENTE. SEU CORAÇÃO E MENTE. AH, EU ESTOU CONFIANDO EM DEUS, MAS O QUE ESTÁ FAZENDO COM SUA MENTE? CONFIA NO SENHOR DE TODO CORAÇÃO E MENTE E NÃO SE INCLINE. NÃO CONFIE EM SUA PRÓPRIA VISÃO OU COMPREENÇÃO. EU AMO ESTE PRÓXIMO. EM TODOS SEUS CAMINHOS, RECONHEÇA-O. E ELE IRÁ DIRIGIR SEUS PASSOS. É SIMPLES ASSIM. DEUS, EU TENHO UMA SITUAÇÃO MUITO RUIM AQUI E EU NÃO VOU TENTAR ENTENDÊ-LA. EU ESTOU PEDINDO QUE VOCÊ ME DÊ UMA IDEIA E MOSTRE-ME O QUE DEVO FAZER NESTA SITUAÇÃO. E ATÉ QUE FAÇA ISSO, EU VOU DESCANSAR. NÃO HÁ NENHUM CONSTRANGIMENTO OU VERGONHA EM DIZER, EU NÃO SEI O QUE FAZER. EU NÃO SEI O QUE FAZER. MUITA GENTE PERGUNTA, O QUE DEVO FAZER? 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 TEMOS GRITANDO NO NOSSO OUVIDO O DIA TODO, QUE VAI FAZER? O QUE VAI FAZER? O QUE VAI FAZER? VOCÊ TENTA DESCANSAR, MAS ELE VEM E DIZ, VOCÊ TEM QUE FAZER ALGO, TEM QUE FAZER ALGO, TEM QUE FAZER ISSO, TEM QUE FAZER AQUILO. ALGUÉM JÁ REPAROU QUE NÃO SOMOS CHAMADOS DE FAZERES HUMANOS? NA VERDADE, EU PENSEI, SERA QUE SERIA BOM UM LIVRO? VOCÊ É UM SER HUMANO OU UM FAZER HUMANO? PORQUE NÓS NÃO SABEMOS COMO SER HUMANOS E DEIXAR DEUS SER DEUS. EM EFÉSIO 6, A BÍBLIA ESTÁ DIZENDO, FAÇA TUDO O QUE A CRISE EXIGIR, E EM SEGUIDA PERMANEÇA FIRME NO SEU LUGAR. BEM, SE VOCÊ SABE O QUE FAZER, FAÇA TUDO O QUE PUDER, MAS SE VOCÊ NÃO SOUBER, FIQUE FIRME EM CRISTO, SABENDO QUE ELE NÃO VAI DECEPCIONÁ-LO. ELE PODE NÃO SE MOSTRAR CEDO, MAS NÃO SE ATRASARÁ. QUANTOS JÁ DESCOBRIRAM QUE MESMO QUE DEUS NÃO FAÇA TUDO O QUE VOCÊ QUER, ELE SEMPRE APARECE? É A VERDADE. MESMO QUE NÃO FAÇA TUDO O QUE EU QUERO QUE ELE FAÇA, ELE VEM E APARECE PARA MIM. É UM GRANDE PRIVILÉGIO PODER CONFIAR EM DEUS. NÃO É? ESTOU TENTANDO CONFIAR EM DEUS, EU ACHO QUE EU VOU TER QUE CONFIAR EM DEUS. NÃO, É UM PRIVILÉGIO CONFIAR EM DEUS. E NÃO FAÇA ISSO DEPOIS DE TER FAITO TODO O RESTO, FAÇA ISSO PRIMEIRO. EM TODAS AS SITUAÇÕES, DIGA, EU NÃO VOU FICAR INCOMODADO COM ISSO, EU VOU CONFIAR EM DEUS. E ENTÃO EXPRESSE SUA CONFIANÇA, LIBERE A SUA FÉ, ORADO, FALANDO, OU ATÉ MESMO AGINDO. FOI UM ALÍVIO PARA MIM QUANDO FINALMENTE EU FUI LIBERTA DE TER QUE ENTENDER TUDO, SABEM, GENTE? DE TER QUE SABER DE TUDO. E VEJA, O PROBLEMA É QUE MUITAS VEZES VOCÊ ACHO QUE DESCOBRIU ALGO. BEM, FOI ASSIM COMIGO. CARA, EU ACHO QUE EU JÁ SEI, E ISTO É O QUE VAI ACONTECER. E ENTÃO NÃO ERA AQUILO QUE ACONTECIA. E ENTÃO FINALMENTE DEUS VEIO A MIM E ME DISSE, VOCÊ ACHA QUE SABE MUITO? NÃO SABE. NÃO SABE, VOCÊ NÃO É TÃO INTELIGENTE QUANTO PENSA. NÓS NÃO PRECISAMOS SABER DESDE QUE CONHEÇAMOS QUEM SABE. REALMENTE, CAMINHAR EM FÉ MUITAS VEZES REQUER CONFIAR EM DEUS UM DIA DE CADA VEZ. E ISTO É UMA COISA ASSUSTADORA? O EXEMPLO QUE ENCONTRAMOS NO ANTIGO TESTAMENTO É MUITO RELEVANTE PARA NÓS EM TODAS AS SITUAÇÕES DA VIDA, ONDE ELES NÃO TINHAM COMIDA, ELES NÃO TINHAM PROVISÃO DE COMIDA, E DEUS MILAGROSAMENTE PROVIA A COMIDA CHAMADA MANÁ, QUE CAÍA DO CÉU TODAS AS MANHÃS, E FOI ORDENADO QUE ELES SÓ PODERIAM PEGAR O SUFICIENTE PARA UM ÚNICO DIA. SE PEGASSE MAIS DO QUE ERA PARA UM DIA, AQUILO APODRECIA E FEDIA. E TALVEZ EU POSSA FAZER UMA PEQUENA LICENÇA BÍBLICA AQUI POR UM MINUTO E DIZER QUE ENQUANTO VOCÊ TENTAR REUNIR MAIS GRAÇA E MAIS RESPOSTAS DO QUE O QUE PRECISA PARA HOJE, A SUA VIDA VAI APODRECER E VAI FEDER TAMBÉM. AMÉM? BASTA SABER QUE MINHAS NECESSIDADES HOJE SÃO SUPRIDAS, AINDA QUE PENSEMOS QUE TEMOS TUDO ASSEGURADO PARA O FUTURO, NÓS NUNCA SABEMOS O QUE VAI ACONTECER. VOCÊ PODERIA SE SENDIR MUITO SEGURO FINANCEIRAMENTE, PODERIA TER UM GASILHÃO DE DÓLARES NO BANCO, E TODOS SABEM QUE TUDO ISSO PODE CORRIR DA NOITE PARA O DIA. É POR ISSO QUE A BÍBLIA DIZ QUE NÃO CONFIE NO DINHEIRO E NAS COISAS E NO MUNDO E NO GOVERNO. NÓS PRECISAMOS CONFIAR EM DEUS, EM DEUS. SOMENTE EM DEUS EU COLOCO A MINHA CONFIANÇA. O PENSAMENTO EXCESSIVO PODE DEIXÁ-LO COLOCO TOTALMENTE LOUCO. NEM SABEM, EU SOU APENAS UM GRANDE PENSADOR. SEM, EU SOU APENAS UM PROFUNDO PENSADOR. SE VOCÊ FOR COMO EU ERA, JÁ FOI TÃO FUNDO QUE NEM SABE Onde ESTÁ. DEIXE SUA ALMA TER FÉRIAS. VAMOS FALAR SOBRE OUTRA ÁREA DA MENTE. QUE TAL NÃO TER MAIS MENTE INDECISA? QUE TAL TOMAR UMA DECISÃO E PERMANECER NELA? HO, 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 HO. HACHO QUE DEVO FAZER ISSO, MAS TALVÉS FAZA AQUILO. HO! HOA HO SE devAU FAZER, TALVEZ EU FAÇA AQUILO. HO EU TENHO QUE TOMAR UNA DECISÃO E priorities, MAS EU TENHO MEIS DE TOMAR UNA DECISÃO ERRADA. NÃO VAI TOMAR UNA DECISÃO NENHUMA. NEN�시O LINGAMOS TOTO MUNDO, DO QUE VOU SE ACHO QUE DEVO FAZER. ELES NÃO SABEM NEM O QUE ESTÃO FAZENDO, NÃO É хоть QUALIFICADOS PARA TE DIZER O QUE FAZER. SE VOCÊ QUER SABER O QUE FAZER, VÁ PARA DEUS E RECEBA ALGUMA SABEDORIA. SIM, OBRIGADA, JESUS. TOME DECISÕES. NÃO SEJA TÃO INSEGURO QUE NÃO CONSIGA TOMAR UMA DECISÃO. SE VOCÊ TOMAR UMA DECISÃO ERRADA, VOCÊ VAI SOBREVIVIR. SÓ VAI ESTAR ERRADO. E ISSO NÃO VAI TE MATAR. VOCÊ VAI APRENDER COM SEU ERRO. E VAI ESTAR MELHOR EQUIPADO DA PRÓXIMA VEZ PARA TOMAR UMA DECISÃO. NÃO É BRILHANTE? A FELICIDADE MUTAS VEZES É BASEADA NO QUE ACONTECE CONOSCO. E É AFETADA PELAS NOSSAS CIRCUNSTÂNCIAS, MAS A ALEGRIA DO SENHOR É ALGO TOTALMENTE DIFERENTE. ELA É NOSSO TEMPO TODO. ELA NUNCA DESAPARECE. APENAS TOME UM POUCO DE TEMPO PARA PENSAR SOBRE O QUE JESUS FEZ POR VOCÊ E QUE VOCÊ VAI VIVER PARA SEMPRE EM UM LUGAR MARAVILHOSO E VÊ-LO FACE A FACE. COMMPOSTIO CERTIA COMMPOSTIO EM UMFil EM EM EM